Oi João Vilton, que dia é hoje? Dia das crianças E onde você vai agora? Dos crossfit Aonde? Crossfit Crossfit? Ah, então vamos lá, bate aqui Fala Brunão, onde nós estamos indo agora? Um lugar, lá com a academia que tem vendido E que dia é hoje? Dia das crianças Dia de que? Dia das crianças Ah, por isso está alegre, feliz e contente? Não Ah, então vamos lá 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 Domingo de Eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um ladinho vai surgir A força e a coragem nasceu para o bem Nos músculos de aço nasceram nem bem A volta para o céu as luzes para brilhar E entre raios e tropões um campeão nascerá Na carta o sentimento vira um prato guerreiro Na luta da justiça se entrega o poder Na luta da justiça se entrega o poder Sabe a coragem nasceu para o céu as luzes para brilhar Na luta da justiça se entrega o poder Atlanta Vila Nice round, nice round, nice round Yeah, all day you are A força! Onde eu estiver, eu vou ficar só de ser feliz Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar E nós somos você, nós somos você, nós somos você E nós somos você, nós somos você E nós somos você, nós somos você, nós somos você E nós somos você, nós somos você Meu sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim uma estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, louva de paixão, faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal, louva de paixão, faz da minha vida cheia de emoção Música Seja gelado, registrado, carimbado, avaliado em outro lado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua, taxa é alta, pro sol, unidade Mas já pro seu foguete viajar pro universo É preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim Agora o cultivo artizou Pode partir se não lembrou O cultivo artizou, é Pode partir se não lembrou Pega carona nessa cauda de cometa Ver a via lá de uma estrada tão bonita Vem cá, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa, não subir no balão azul Pega carona nessa cauda de cometa Ver a via lá de uma estrada tão bonita Vem cá, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa, não subir no balão azul Vem cá, esconde, 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 Vamos lá. Vamos lá.